Gente, começando mais um novo vídeo de Mario Kart 8 apresentado por minha Eliscon, seja muito bem-vindo Peço de deixar o like e você aperta o botão de inscrição para mais Let's Play 150 centímetros de entrada Rosalina Vamos fazer agora Taça Carapaça Prado Mumu, Pista Duir Vamos lá Vamos lá Viga a primeira vez que fica a turbina na largada Vamos lá 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 Vamos lá, é que eu estou olhando bem na frente né brother, ouvindo nada que apareceu um casca azul agora aí, parece um vermelho Vitória mano Vitória mano Próxima corrida Vamos lá Circuito do Mario e do Game Boy Advance Segunda corrida Segunda corrida Segunda corrida Segunda corrida Segunda corrida Segunda corrida O que é isso? O que é isso? É um... Vamos lá! Vamos lá! Ah, não acredito não! Fim! Estou com 8 pontos de vantagem, ótimo! Paraia Chip Chip do DS! O que acontece? Ah, o que acontece? 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 Vamos lá! Passuário! O que acontece? 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 que burro ai eles inventaram isso vamos lá vamos lá quarto perdi muita posição nesse casca azul ai agora que barro é no carro tem o quinto tem o quinto no campeonato, como é que está? o 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